Música 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 Eu sou fiel, eu sou Corinthians, eternamente campeão Eu sou fiel, eu sou Corinthians, eternamente campeão Vai, meu campeão, vou a cruz para se derrar Vai, meu campeão, vou a cruz para se derrar Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Música Música Música